Vamos para o lote número 206, lote 206 nós temos um Chevrolet AGLTZ, modelo 2011, modelo 2011, tem oferta no valor de 9.300, 9.300 e quanto mais eu tenho 9.300, 9.300, 9.300, 9.300, senhores eu tenho e vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, pegando oferta condicional 9.300, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 9.300. Lá 209 nós temos um Gene Vectra CD Elite, era 2007, modelo 2007, quanto começamos por esse Vectra, senhores? Quanto oferece por ele? Enquanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores, eu posso pegar ofertas superiores a 9.700, aceitando ofertas superiores a 9.700, 9.700, 9.700, 9.700, 9.700, senhores eu posso pegar ofertas superiores 10.700, 10.200, 10.200, e quanto mais eu tenho 10.200? 10.200, senhores eu tenho, eu preciso abrir um pouquinho mais, 10.200, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de 10.200, é Vectra CD Elite, ele mudou 2007 por 10.200, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 10.200. Para o lote número 216, nós temos uma BMW 320, era em 2010, modelo 2011, tem oferta no valor de 29.500, 29.500, e quanto mais eu tenho 29.500, 29.500, 29.500, 29.500, senhores eu tenho, a BMW 320, era em 2010, modelo 2011, 29.500, senhores eu tenho, ainda preciso abrir um pouco mais, 29.500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 29.500. Vamos para o lote número 217, nós temos um Ford KSE, era em 2015, modelo 2015, tem oferta no valor de 17.000, 17.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 mil, senhores eu tenho, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando oferta condicional de 17.000, alguém mais tem interesse? 17.500, 17.500, e quanto mais eu tenho 17.500, é Ford KSE, era em modelo 2015, por 17.500, senhores, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, 17.500, condicional, alguém mais? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 17.500. Vamos para o lote número 228, nós temos um Ford Fusion, ano 2007, modelo 2008, eu tenho oferta de 5.800. 5.800, e quanto mais eu tenho 5.800, 5.800, 5.800, 5.800, 5.800, senhores, alguém se interessa, oferta superior de 5.800, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de 5.800. Lote número 232, nós temos uma Fita e Fiorino, furgão, ano 2017, modelo 2018, eu tenho oferta no valor de 39.000, 39.000, e quanto mais, senhores, eu tenho 39.000, 39, 39, 39, 39, 39 mil, quanto mais, senhores, eu tenho 39.000, 39 mil, senhores, eu tenho, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Tenho 39.500, 39.500, e quanto mais, eu tenho 39.500, 39.500, senhores, eu tenho, não preciso de abrir mais, 39.500, eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando a oferta condicional, eu tenho 40. 40 mil. 40 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 40 mil. 40, 40, 40. 40 mil, senhores, eu tenho, não preciso abrir um pouco mais, eu vou pegar a oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Última oportunidade, pegando a oferta condicional, eu tenho 40 mil e 500. 40 mil e 500, oferta online, eu tenho 40 mil e 500. 40 e 500, 40 e 500. 40 mil e 500, senhores, eu tenho, não preciso abrir mais. 41 mil. 41 mil e quanto mais, eu tenho, 41. 41, 41, 41. 41 mil e quanto mais eu tenho 41 mil 41 mil eu vou pegar a oferta condicional alguém mais tem interesse? 41 mil e 500 41 mil e 500 oferta online tem 41 mil e 500 41 mil e 500 eu vou pegar a oferta condicional alguém mais tem interesse? última oportunidade pegando a oferta condicional de 41 mil e 500, alguém mais? pode encerrar pegando a oferta condicional de 41 mil e 500 passamos ao loja 237 temos um caminhão é um Volkswagen, é um 25370 6x2, 2010 para 2011 eu inicio com 85 mil reais nesse caminhão 85 mil pelo Volkswagen 237, 85, 85 85 mil eu tenho como lance e preciso evoluir mais alguma oferta superior a 85 mil reais esse caminhão 85 mil condicional próximo loto 243 Volkswagen Voyage CL 1415 para 20 mil 20 mil reais pelo Voyage lote 243 eu tenho uma oferta para 20 e estou liberado para venda 20 mil reais eu tenho nesse Voyage lote 243 tenho uma oferta para 20 mil e 500 20 e 500 20 e 500 tenho 21 21 mil reais pelo Voyage eu tenho uma oferta para 21 mil e vou vender 21, 21, 21 21 mil reais no Volkswagen Voyage alguém mais? 21 e 500 21 mil e 500 21 e 500 pelo Voyage uma 21 mil e 500 no Voyage lote 243 duas 21 mil e 500 vendido próximo lote 245 temos um caminhão é um Mercedes-Benz um Atego 2428 2010 modelo 2011 Atego lote 245 por 120 mil reais 120 mil reais pelo Mercedes-Benz eu tenho 121 122 122 mil reais oferta pelo Atego lote 245 é de 123 123 mil 124 124 mil no Atego eu tenho como lance 125 125 mil 125 mil reais no Atego eu tenho como lance e estou autorizado a venda agora por 126 126 mil reais no Atego eu tenho 127 127 mil 128 129 130 131 131 mil reais pelo Atego lote 245 eu tenho 132 132 mil 132 mil reais agora oferta para 133 133 mil 135 135 135 eu tenho no Atego e vou vender 135 mil reais uma 136 136 mil 137 137 mil reais uma 137 mil no Atego duas 138 online 139 139 mil pode ser 140 140 senhor 139 está online 140 140 online também 141 141 mil 141 no online eu tenho 141 141 eu tenho uma oferta pelo Atego eu tenho 141 ou 142 142 mil 143 143 oferta agora de 143 mil 143 mil reais pelo Atego uma 144 144 144 no online 144 mil reais eu tenho no online 145 145 mil 145 mil reais uma 146 146 mil 146 eu tenho 147 147 mil uma 148 148 oferta pelo Lote 245 de 148 mil 149 150 150 150 mil 151 151 mil 151 mil reais pelo caminhão uma 151 mil duas 152 152 mil 152 mil 152 mil reais uma 153 153 oferta pelo caminhão de 154 154 mil 154 mil 154 mil reais uma 155 155 mil uma 155 mil duas 155 mil 156 156 mil 156 mil eu tenho no presencial 156 156 mil uma 156 mil duas 157 157 no online eu tenho 157 157 157 online 158 158 mil 158 mil 158 mil reais uma 158 mil duas 159 159 mil 159 mil reais no caminhão uma 160 160 160 160 mil 160 mil uma 160 mil duas 161 mil 161 mil o lance é de 161 161 no presencial uma 161 mil duas 161 mil 161 mil sofrer na sequência lote 248 Renault Duster 12 13 Duster lote 248 eu inicio na Duster com 18 mil 18 mil reais pelo Renault Duster 4 por 2 12 e 13 eu tenho 18 18 500 18 mil e 500 é Renault Duster 2.012 por 2.013 por 18 500 18 500 8 500 alguém mais tem interesse fazer uma oferta superior a 18 mil e 500 desse Renault Duster 18 mil e 500 eu tenho alguma oferta mas preciso evoluir ainda mais para poder vender 18 500 8 500 alguém se interessa nesse Renault 19 mil 19 mil reais oferta agora pela Duster é de 19 19 eu tenho alguma oferta e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda 19 mil reais alguém mais 19 mil condicional na sequência do lote 250 GM Captiva Sport do modelo 2009 Captiva lote 250 eu tenho uma oferta inicial na Captiva para 13 500 13 mil e 500 do GM Captiva Sport lote 250 eu tenho 13 500 e já posso vender 13 500 13 500 alguma oferta superior a 13 500 na Captiva 13 500 uma 13 500 pela Captiva 14 14 mil 14 mil reais na Captiva balance presencial uma 14 mil duas 14 mil reais na Captiva alguém mais 14 mil sofra 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil